Sejam bem-vindos a este áudio, que servirá para harmonizar e fazer uma profunda limpeza de memórias com roupa ou não pôno em sua casa, em você, nos animais e nas pessoas que nela habitam. Ouça-o em um ambiente enquanto estiver fazendo seus afazeres diários, meditando, relaxando ou deixe-o rodando no ambiente da sua casa, mesmo que você não esteja presente. Utilize-o no mínimo por 21 dias consecutivos. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. No silêncio suave do meu ser, mergulho nas palavras sagradas do roupa ou no pôno. Respiro profundamente. Deixando que cada inspiração e expiração seja uma dança de purificação e cura. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Em meu lar. Onde os cantos guardam histórias. E os móveis abrigam memórias. Eu sinto a responsabilidade de limpar. Não apenas o espaço físico, mas também o espaço espiritual. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Dirijo meu foco aos cantos mais escuros da casa. Onde a energia pode estagnar. Com cada palavra do roupa ou no pôno. Visualizo luz fluindo. Dissolvendo qualquer negatividade enraizada nas paredes. Sinto a conexão com todos os que compartilham este espaço. Avanço humanos e animais, oferecendo minha intenção de harmonia e paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. À medida que avanço, limpo a energia dos móveis e objetos, reconhecendo seu papel em minha vida cotidiana. Cada superfície brilha não apenas com limpeza física, mas com a purificação do perdão e do amor incondicional. Eu reconheço qualquer desequilíbrio que possa ter causado e peço perdão, permitindo que o amor flua livremente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Quando chego aos seres vivos que compartilham meu lar, envolvo-os em pensamentos de amor e gratidão. Reconheço que somos todos parte de uma mesma energia. E através do Ho'oponopono, busco fortalecer nosso vínculo. Com compaixão e aceitação. Eu sinto muito por qualquer sofrimento que possa ter causado. Me perdoe por minhas falhas. Eu te amo pelo que você é. Sou grata por sua presença em minha vida. A medida que concluo este ritual, sinto uma leveza renovada em meu espaço sagrado. O Ho'oponopono não é apenas uma limpeza física, mas uma purificação espiritual, que fortalece os laços entre todos os habitantes desta casa. Com um coração leve e uma mente serena, abraço a harmonia. A harmonia que permeia cada canto e cada ser vivo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Sinto muito, por qualquer desordem ou desarmonia em minha casa. Por qualquer desconforto causado aos meus queridos animais de estimação. E as pessoas que aqui habitam. Perdoem-me. Por favor. Eu amo vocês profundamente e sou grata pela presença e amor de cada um. Que a paz e a harmonia reinem em nosso lar. Sinto muito. Me perdoem. Eu os amo. Sou grata. Me perdoem. Me perdoem. Sinto muito. Me perdoem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto